Tchau, mas o programa de hoje tá começando, já sabe, participa aqui com a gente, manda o teu comentário aqui, né, no nosso chat, que daqui a pouco Denis aproveita pra dar aquela lida, mandar um beijo pra todo mundo que tá acompanhando, mas vamos começar o programa de hoje com notícia triste, né Denis? É isso aí, amigo. Olha aí, hoje a gente tá aqui pra falar com vocês sobre o Liam Payne, que infelizmente nos deixou semana passada, e aí o que acontece, ele era um dos integrantes do One Direction e tava lá na Argentina pra curtir o show do Niall Horner, que também era integrante do One Direction, e aí tava passando alguns dias lá, passando uma semana lá, né, tranquilamente, e infelizmente nos deixou, e de uma forma muito triste, né Denis, que ele, né, até o que a gente sabe, que ele se jogou lá do terceiro andar, caiu do terceiro andar, então foi muito triste isso que aconteceu. Denis, você acompanhou o One Direction por algum momento, conhecia a banda, acompanhava os meninos na carreira solo, como que era a tua relação com eles? Eu conhecia o momento da banda devido ao hit, né, o hype que foi o One Direction. Hitou muito, né? Que pegou aquela fase ali, aquela galera, eu acho que foi 2017, 2018, mais ou menos, né? Tinha uma ideia, bem antes, né, bem antes, enfim, acho que foi 2015, por aí, pegou aquele hype, aí eu acompanhei aquela parada do One Direction, tinha muitos amigos que eram fãs, mas eu não entrei. Depois daquela época que eles participaram do reality show, né? Sim, sim, exatamente. Eles participaram do X Factor, então, realmente, mas marcou uma geração, e assim, eles foram comparados, inclusive, na época com os Beatles, né, de tanto que eles alavancavam multidões no show, então, aconteceu de uma forma muito triste, acho que é o que mais choca, né, a forma com que aconteceu, de uma forma muito triste, e ele tão novo, né, 31, 32 anos, então, na flor aí da idade mesmo, é muito comovente a gente se despedir, né, de alguém tão novo, e com tanto futuro ainda pela frente, né, ele tava investindo na carreira solo dele, já teve hit de sucesso, inclusive com o J Balvin, que a gente ama, que a gente foi no show, os fãs aqui do Brasil estavam ansiosos pra que, em algum momento, ele viesse pra cá, né, trazendo aí a tour dele, mas, infelizmente, a notícia que a gente tem hoje pra dar, não gostaríamos de começar o programa assim, mas é o que aconteceu, né? E aí vale falar também sobre a saúde mental, né, Denis? Falar sobre quão importante é a gente se cuidar, ter essa rede de apoio, e falar o que a gente tá sentindo. E aí, aproveitando esse momento, os fãs, né, vão fazer uma homenagem ao Liam neste sábado, lá no Parque da Lagoa, a partir das 15 horas. Então, se você quer prestar aí uma última homenagem, essa ação, ela vai acontecer não só aqui em João Pessoa, mas em várias cidades pelo mundo, né, é um momento dos fãs se reunirem, de lembrar os momentos da carreira e fazer essa homenagem próxima ao Liam, que eu acho que ele merece muito, toda homenagem é pouca. E aquele momento também de um fã apoiar o outro, porque o amor de fã é inexplicável, né? É verdade. O amor de fã é algo que não se explica. Se conectam, né? Um se conecta ao outro. Um se conecta ao outro, dá apoio um ao outro. Então, eu deixo aqui essa mensagem pra todos os fãs. Eu gostava muito do Liam, gostava do André Achan. O Liam, eu acho que ele era muito animado, muito alegre. Destaque, né? E tratava muito bem os fãs, né? Sim, sim, sim. A gente pôde até acompanhar dias aí dos noticiários da Argentina, mostrando ele com os fãs lá, o carinho que ele tinha. Ele chegou a ficar quatro horas no saguão do hotel atendendo os fãs. Então, realmente, era um cara, assim, fora da curva. Sábado, então, 15 horas, Parque da Lagoa. Compareça, leve seu cartaz, leve sua homenagem pro Linha, que muitos fãs estarão reunidos por lá. Se precisar de mais informações, entra lá no portal Popjampa, que tem uma postagem lá com o arroba de uma das organizadoras dessa homenagem. E aí você entra no grupo do WhatsApp pra ter mais detalhes, tá bom? Perfeito. Então, faz isso.